Oi, se você quer ir numa igreja, eu lhe aconselho você ir na igreja do Valdempo Santiago, porque ele é um pastor que não pede dinheiro. Na verdade, ele não sabe nem pedir dinheiro. Quem tá disposto a dar uma semente, a plantar uma semente de 5 mil reais? Levanta a mão. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Quem tá disposto de hoje até o dia 10 a semear mil reais? Levanta a mão. Mil reais. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Quem vai semear 500 reais? Levanta a mão. 500. De hoje até o dia 10. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Pode dar agora, se você tiver. Aqui com você, o checo e o dinheiro. 200 reais. Quem vai semear? De hoje até o dia 10. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Igreja, 100 reais. Você que vai semear. Ou hoje até o dia 10. Pode semear que você vai prosperar em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho pra vocês. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. Obrigado.